Muito boa tarde a todos, começando mais um vídeo aí, diretamente da Praia do Forte, aqui em Cabo Frio, nesse mar maravilhoso aí, de águas cristalinas e um mar super tranquilo aí, pessoal. Agora, uma hora e vinte e cinco minutos da tarde, aqui em Cabo Frio, esse paraíso tropical, nosso Caribe Brasileiro. Uma grande extensão aí de areia da praia sem bandeiras vermelhas e muita gente nessa terça-feira aí aproveitando para curtir o melhor desse marzão. Já quero estar pedindo você que ainda não é inscrito aí no canal, já venha estar se inscrevendo, deixando seu like, que isso ajuda demais, nosso canal está chegando a mais pessoas. Pessoal, hoje, terça-feira, dia 14 de dezembro, são apenas 30 graus de temperatura. Ontem, os termômetros chegaram a marcar aqui 32 graus de temperatura e hoje já estamos aí com 30 graus de temperatura. E é por esse motivo aí que a praia está super lotada, muita gente aproveitando. Quero lembrar vocês aí, ó, do nosso sorteio que vai estar rolando, né, pessoal? Não esqueça, no dia 24, e para estar participando, basta aproveitar, deixando no comentário aí a imagem ou o número, ou quem sabe até um nome que estiver aparecendo aí na tela. Eu vou estar aproveitando, indo até ali na frente ali, que eu quero mostrar uma coisa para todo mundo que acompanha nossos vídeos aí. Vamos ali! E aí, galera, fiz questão de vir até esse ponto aqui, ó, para vocês estarem presenciando, ó, três bandeiras vermelhas, ó, exatamente nesse ponto aqui. E ali, ó, aonde tem uma moça ali, vou estar puxando um zoom aqui, tem uma moça dentro d'água, nessa direção aqui, ó, um pouquinho depois dela, tem uma mancha preta, exatamente naquele ponto ali onde ela está nadando, pertinho dela ali, tem uma vala. Então, o que acontece, ó, pode ser percebido aqui, ó, pessoas ali, ó, com água na cintura. E um pouquinho mais para frente, tem uma vala. Então, ela pode, a qualquer momento, cair naquela vala ali, sem perceber, e acabar, é, ficando presa. Então, eu sempre alerto, pessoal, tem bandeira vermelha, não é à toa, algum motivo tem, tenha cuidado, tenha muito cuidado. Mas, no... Fora isso, o mar está super tranquilo. Está um... É o verdadeiro Caribe brasileiro. Imagens maravilhosas aí. Já vai ficando por aqui o nosso vídeo. Já quero estar encerrando aí. Deixando um abraço para todos vocês inscritos do nosso canal. Você que não é inscrito ainda, corre aí, já se inscreva, deixe o seu like, que isso ajuda bastante. A gente está chegando a mais pessoas e a mais lugares. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.